Como posso saber se uma unidade injetora está boa pelo uso ou corrente consumida? Quando você ingressou com o scanner, você está percebendo que o motor está com uma queima desequilibrada. Você, através do software, em scanner, você foi lá e viu a comparação de injeção da correção de cada injeção. E você percebeu que tem uma unidade que está apresentando um desvio. O módulo está dizendo, inclusive o código de falha está relacionado a isso. Se você entrar com um osciloscópio, veja bem, nas unidades que estão funcionando corretamente, e você já sabe qual é, você vai perceber com uma pinça amperimétrica, se você colocar, qual é a corrente que está sendo consumida. Ora, se a corrente, você fez comparação nas demais, essa aqui é a número 1. Essa está apresentando falhamento, esse cilindro. Aqui, vai na sequência de injeção. 1, 3, se for 1, 5. Vai no quinto. Olha aí, qual é a amplitude do sinal? Qual é a corrente elétrica que está? Eu gosto muito, nem unidades, de trabalhar com corrente elétrica por causa do atracamento. Porque a corrente elétrica, a tensão, ela quase não varia. Porque é um módulo que seta, dispara para a unidade aquele valor de tensão. 1, 3, 4